Eu queria, neste momento, cumprimentar todos os pais, todas as mães, todos os responsáveis pelos alunos matriculados na nossa rede e dizer para eles da importância dos seus filhos virem para a escola. Um dos motivos é que tem a frequência que precisa ir para o Bolsa Família. Isso é muito importante. O Bolsa Família é um programa do governo federal, mas que exige que as famílias levem os seus filhos para a escola. Seus filhos, estando na escola, eles estão aprendendo. Nós temos um busca ativa atuante, muito atuante. Mas, este ano, nós temos um busca ativa mais atuante ainda, reforçado. Um busca ativa que está funcionando no centro de formação, no edifício prefeito Perboá de Girão. Lá tem uma equipe de pedagogos, de assistente social e uma coordenadora do busca ativa. Esse ano, disponibilizamos aqui dois números para as pessoas solicitarem a presença do busca ativa em qualquer canto. É o celular 88-99737-3895. E o telefone fixo, 88 também, 21-35-2941. Esses dois telefones estão à disposição das famílias, dos interessados, das pessoas que querem colaborar. Onde você souber que tem um aluno que não esteja frequentando a sala de aula, só é fazer uma ligação para esses dois números e solicitar. Desejar a todos aqui um bom ano letivo e que a gente possa, este ano, cada vez mais, melhorar as nossas relações com as famílias, com os pais, enfim, com todos os segmentos que formam a educação. Juntos, nós faremos uma educação melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.